Eu não sei falar muito formal não, meu formal é... Putaria mesmo Que piranha experiente Que piranha experiente Que piranha experiente Que piranha experiente Ela desce na pica, ela sente e prende, sente e prende Ficou melhor né? Ela senta na pica e sente e prende, sente Ela senta na pica e sente e prende, sente e prende R7 tá tocando, vai lançar mais uma nova Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova Senta e prende, sobe e solta Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova Que piranha experiente Que piranha experiente Que piranha experiente Que piranha experiente Ela desce na pica, ela sente e prende, sente e prende Ficou melhor né? Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova Senta e prende, sobe e solta Senta e prende, sobe e solta Senta e prende, sobe e solta Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova Bem novinha rebolando nessa brincadeira nova Senta e prende, sobe e solta Senta e prende, sobe e solta Tá gostando do beat? Mandela Hit fight Senta e prende, sobe e solta Será甚麼 Do open uma rock Senta e prende, sobe e solta ooh O que é isso?